Este não é um vídeo anti-namoro, muito pelo contrário. É um vídeo pra você entender qual o momento certo pra você voltar a namorar. Sabe quando você engata um namoro atrás do outro e de repente se passaram 7 anos? Caramba, eu tive 11 namorados. Por que que não durou? Talvez um dos problemas possa ser exatamente esse, de você começar a namorar por uma questão que você está passando. E você, em vez de resolver com você mesmo essa questão, o que que você faz? Você arruma um boy, aí você põe o boy pra mim de casa, apresenta pra todos os amigos, chama a mãe, faz bolos de casamento. Eu tô falando de experiência própria, porque eu sou essa pessoa. Começo a namorar uma semana depois, eu já tô pedindo pra vir morar em casa, trazer a escoba de dente, uma muda de cueca, uma coisinha assim, entendeu? Olá, meus caros B-lovers, eu sou o Márcio Rolim, criador deste canal B-Quarentona. E nós ainda não temos cenário novo, estamos ainda com uma vinheta provisória. Por que? Porque eu fiz uma mudança de casa e eu resolvi tirar umas férias, mas cara, essas férias estão demorando muito. Eu já tô, o que, 45 dias sem vídeo novo, não faz sentido. É porque esse dia tira o dinheirinho de onde? Tem que tirar o dinheirinho, né? Então vamos gravar todos os temas e roteiros que eu fiz, que eu adoro, que eu selecionei com muito carinho e com muito amor, indicados por vocês lá no Instagram, só que nesse improviso de tudo. E eu já vou pedir a ter encarecido antecipado, já segue esse canal e dá um like nesse vídeo. Dá um like agora, aí se você não gostar do vídeo, no final você dá um dislike. 5 razões pelas quais você não deve começar a namorar neste momento. Número 1, carência. A carência, ela não tem a ver com você estar muito tempo só, mas com o fato de você não saber lidar com o fato de estar sozinho. Então é muito mais um problema seu do que um problema que a pessoa vai ter que resolver. Quando a gente tá carente, a gente tende a se apegar muito mais rapidamente àquele fica, àquele contatinho, àquela transa super legal. Às vezes o cara foi super carinhoso, teve uma conchinha, mas era só um fica, o cara não tá querendo casar com você. Aí você vai lá e se apaixona e já quer namorar. Na carência, a gente dá muita vazão às nossas compulsões. Sexo sem vontade, comer sem precisar comer. A gente demanda demais as pessoas às quais estão ao nosso redor, nossos amigos, o próprio namorado. É uma demanda muito grande, porque a gente tá tão carente, a gente precisa demais que ele esteja muito presente. E a pessoa que tá namorando com você, ela não tem que dar conta desses problemas, dessas compulsões. Na carência, o menos é mais. Porque quando a gente tá carente, a gente tende aos excessos. A gente quer muitas coisas, muitos chocolates, muitas transas, muitos boys. Quanto menos você acessa, menos você demanda, mais você vai saber lidar com os momentos de carência na sua vida. Então, quando você estiver carente, não aceite pedido de namoro. E não peça a ninguém namoro, mas, oi, é difícil, né? Vem aquele boy, você tá super carentão, a transa é uma delícia, o cara é incrível, é cheiroso. Aí você dá aquele, bora ficar junto, tá afim de namorar. Trate, cuide da carência. Quando você estiver realmente se sentindo muito bem, muito a suficiente, você dá umas investidas aí de namorinho. Número dois, quando você está muito ocupado. Cara, essa pessoa sou eu. Eu sempre sou uma pessoa muito ocupada, porque assim, eu tenho sempre dois, três, quatro empregos ao mesmo tempo. Já cheguei um momento da minha vida que eu já tive um emprego, dois trabalhos e um frila ao mesmo tempo. E eu não conseguia ter tempo pra mim, imagina, pro namorado. Porque namorado, a gente precisa ter tempo pra pessoa. A gente precisa doar um pouco pra ela, assim como ela precisa doar um pouco pra gente. E essa coisa do excesso de trabalho estar muito ocupado, pode ser um empecilho nessa relação. Eu sou aquele cara que se você tá num momento em que você quer trabalhar feito um louco, 40 horas por dia. Sendo que o dia só tem 24 horas. E que você tem um objetivo, você quer ganhar uma grana e tal. Eu sou essa pessoa que diz que vai lá e faz. Esse negócio de, ai, cuidado com o excesso de trabalho. Eu acho que tem que ter um tempo. Quando você passa assim da minha idade, beleza, você já não precisa trabalhar mais tanto. E você já criou uma estabilidade, ou você não criou estabilidade nenhuma, não sei. Aí você não pode tirar tanto assim do seu corpo. Mas se você tá jovem, tá inteiraço, ai de boa, amigo, trabalha muito. Se você tem 23 anos, 29, vai lá, trabalha 12 horas por dia mesmo, ganha dinheiro, economiza guarda, compra teu apartamento. Eu fiz isso a minha vida inteira, sabe? Trabalhei sempre muito e sempre tive problema com essa questão de namoro. Porque o tempo sempre me privava muito de namorar. E eu acho que é por isso que eu sempre casei com os meus boys, meus namorados todos. Sempre trazia pra morar comigo. Porque como eu não tinha tempo pra estar com ele na rua, pelo menos ele tava em casa o dia inteiro e eu já vi a cara dele ali. Mas todo sentido, olha, acabei de pensar nisso. Então se você tá vivendo um momento que é seu, que você tá trabalhando muito, que você tá muito pegado nos seus afazeres. Caraca, essa luz tá muito forte, eu tô ficando cego. Eu tava preocupado de não ter uma luz boa que eu tô gravando à noite. Vive teu momento, gato. Porque é legal quando os dois andam juntos, quando eles conseguem conciliar horários. Quando se consegue dizer sim sempre um pro outro. Porque é muito chato. Hoje eu não posso, aí o outro, hoje eu não posso. E aí você também que tá com a cabeça tão louca, tão ocupada, que você só fala naquele assunto. Você só fala naquele trabalho. Você esquece de ouvir o cara que tá com você. Isso é muito chato, é muito desagradável. Então se você tá virado no jiraya, louco de trabalho, e você tá muito empolgado, muito feliz com isso, agora... Esse momento é só seu. Nada de arrumar boi fixo. Número 3. Se você ainda não superou o seu ex. É por isso que as pessoas perguntam se esse canal é baseado nas minhas experiências de vida. Totalmente, né? Nossa, passei dois anos amargurando. Um término. Mas eu namorei nesses dois anos. Foi terrível porque todos os namorados desse período de dois anos sabiam que eu sofria por um ex. Quando você arruma um namorado sem ter esquecido seu ex... Parabéns, você está tapando só com a peneira. E você está usando essa pessoa para tapar esse buraco. E aí você pode causar um sofrimento muito grande nessa pessoa. Porque das duas, uma. Essa pessoa pode gostar muito de você e passar a vida sofrendo para corresponder às expectativas que você esperava de uma outra pessoa e não dele. E isso vai causar um mal muito grande nele, porque ele vai o tempo inteiro ficar tentando, tentando e não alcançando. Ou ele vai transformar a sua vida no inferno caso ele não queira sair dessa relação sabendo que você gosta de outro. Porque essa pessoa pode tomar atitude e dizer assim, não, você não superou o seu ex, eu estou indo embora. Mas ela pode simplesmente resolver não ir embora e transformar a sua vida no inferno. Ele vai te obrigar a fazer várias coisas que no entendimento dele significam esquecer aquele outro. Então assim, o que você tem que fazer primeiro é superar. Porque seguir em frente não é arrumar a outra. Coração quebrado se cola com... Não é isso. Coração quebrado se cola com o tempo. Se cola com a cura das mágoas, com o esquecimento dos problemas. E aí depois você vai e coloca outra pessoa naquele lugar que ficou vazio. Maravilhoso, que bom que você quer preencher seu coraçãozinho. Mas só no momento que ele estiver de fato vazio. Que ele não esteja mais preenchido nem com mágoas. Número 4. Quando você está procurando um modelo específico. Acontece com todos nós e quem disser que nunca procurou exatamente um determinado tipo de cara. Isso está mentindo. Porque é normal, é natural, gatinho. Em determinados momentos da nossa vida a gente cria aqueles gostos, aqueles modelos. Eu tive um tempo, uma fase na vida que eu só queria namorar se o cara fosse nerd. Tipo, muito nerd. E eu ainda criei um estereótipo. Ele usava óculos. Ele era baixinho. Ele sabia tudo de filmes. Aquele estereótipo básico do nerd. Vou dizer que isso é uma grande bobagem. Não é uma grande bobagem porque é uma fase na vida de todo mundo. E eu tive essa fase faz muito tempo. Superiores estereótipos, atração física, questão do gosto. Eu me desconstruí de tudo. E também não significa que você seja obrigado a se desconstruir de qualquer coisa agora. Cada um no seu tempo, cada um sabe de si. Mas quando você está muito fissurado, muito vidrado num tipo, não é legal arrumar um namorado. É melhor você esperar isso passar para que você esteja acessível a outras formas de se relacionar. a outros prazeres, encantos, expressões, dizeres, tudo diferente. É que esse cara perfeito não existe, sabe? Vou te dar um spoiler da vida. Você nunca vai encontrar esse cara que ele é o cara ideal para você. Sempre vai rolar um problema. Sempre vai rolar uma coisa que não se adequa àquilo que você esperava. Passa primeiro pelo processo de desconstrução dessa coisa das questões sociais, estruturais, gosto, cor. Quando você superar pelo menos um pouco de tudo isso, aí você abre seu coração e seu corpo para um namoro. Porque aí você vai estar mais desligado das frustrações que podem ocorrer durante o percurso desse namoro. Número 5, pressão social. Nunca namore só porque alguém quer que você namore. Eu poderia dizer que não existe pressão social para o gay começar a namorar. Porque quando você é cis, hétero, rola uma pressão, né? A menina está ficando mais velha, ela precisa namorar porque ela precisa casar. O menino não namora, não pega, será que ele é gay, blá, 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 tem todas essas questões. E quando você é gay, ninguém quer que você namore muito. Porque se você namora muito, você é o quê? Piranha, pu**a, safada, vagabó. Tudo aquilo que as pessoas acham que os gays são. E de fato são, como eu sou, ainda bem. Mas alguns não são, e tudo bem. Eu adoro fazer um sexo. Adoro chupar uma roda. Rola a pressão dos seus amigos, que eles sempre querem que você namore com alguém. Rola a pressão da sua família. Quando você está só no seu momento, curtindo, galinhando, aproveitando, sua mãe acha que lhe aceitar é aceitar o seu namorado. Mas pra isso você precisa ter um namorado. Não, ele é gay, casado com o companheiro dele há oito anos, vão até ter um filho. Pressão social, amor. Você não tem que ter filho, você não tem que namorar o cara, você não tem que passar oito anos da vida com ele, a menos que você queira. Você não tem que comprar apartamentos juntos, a menos que você queira. Você não tem que seguir protocolos, cisnormativos, porque as pessoas querem. Você que tem que estabelecer o padrão que você vai performar socialmente. E quando a gente está ficando ainda mais velho, as pressões aumentam mais ainda, porque as pessoas dizem que a vida do gay mais velho é uma vida solitária. E não necessariamente estar sozinho significa que você é solitário. A solidão é um conceito muito abstrato, que a gente ainda vai falar em outro vídeo. Então não comece a namorar por pressão social só porque as pessoas querem, ou porque você mesmo acha que é um problema estar solteiro tanto tempo. Namore porque você quer. Cinco situações legais às quais você não deve começar a namorar. E o que vocês têm que fazer? Vocês vão colocar aqui nos comentários outros momentos ou situações que vocês acham que não é legal começar a namorar naquele momento. Comentem, discutem, falem como é que vocês agem nessa questão de saber ou não se já deve começar a namorar. Se perto de um término, se longe de um término. Comenta aqui, deixa teu relato que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Não esquece de dar um like nesse vídeo, de seguir este canal aqui desse dia. Corre lá no Instagram que tem muito b-mail, que é o b-mail. É uma história da sua vida que a gente ia narra lá e dar um conselho que você não é obrigado a seguir. Mas é bom se você seguir, hein? Que a TG é experiência. Um grande beijo. Obrigado por você ter chegado até aqui. Como a câmera está invertida, não sei se está passando aqui ou se está passando aqui. Dois vídeos legais para você continuar maratonando aqui no canal. Tchau!